esse treinamento para poder ajudar as pessoas. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma aluna que ela falava para mim assim, Pô, Renato, eu de repente recebi um link desses teus para patrocinar, para assistir um vídeo teu ou alguma coisa assim. E tudo bem. E passei a te seguir. Cara, quando eu comecei a escutar você lá na semana passada falando de como se encontrar profissionalmente, da importância do propósito e tudo mais, isso fez todo sentido para mim. E aí ela vinha relatando nessa mensagem o quão perdida ela estava nesse momento da profissão. Eu não gosto nem de falar do começo da profissão, na profissão, porque às vezes você já vem advogando há muito tempo, mas está perdido. Às vezes você ainda não começou a advogar e está perdido. Essa frase tem permeado a maior parte dos meus treinamentos. Renato, eu estou perdido. Eu não estou trabalhando porque eu tenho um objetivo claro daquilo que eu quero. Eu estou trabalhando porque eu acordo e vou trabalhar. Eu acordo e vou pagando conta e a vida vai tocando e deixa a vida me levar. A vida leva a eu. Gosto do Zeca Pagodinho, mas não gosto desse trecho da música. Então, o que eu vou tentar fazer nesse nosso bate-papo de hoje? Vou tentar trocar com vocês um pouquinho essa energia aqui para ver se eu consigo auxiliar nessa hora tão difícil. Então, vamos lá. Como encontrar o seu propósito? Tá bom. Renato, que história é essa? Propósito é o quê? É um cara? É uma pessoa? Vamos procurar onde está o óleo, onde está o propósito, alguma coisa assim? Não, o propósito é o que faz o teu coração bater, sabe? É o que você repete sem parecer que o tempo passou. Ontem, e assim, não tem mágica. Ontem, eu cheguei aqui no escritório, eram cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã. Hoje, são oito e nove da manhã. Sabe que horas eu saí daqui ontem? Dez e meia da noite. Então, cheguei cinco horas da manhã, saí dez e meia da noite, e hoje, oito horas da manhã, eu já estou fazendo uma live e já tinha chegado antes. Já tinha saído para correr, já tinha feito algumas coisas. Aí você fala, pô, Renato, mas isso cansa, né? Cara, é o seguinte, cansa, lógico, não vamos ser hipócritas, mas quando você faz aquilo que você gosta para cacete, você passa se divertindo. E não tem jeito, não tem mágica. Para você dar certo, você tem que se dedicar em qualquer coisa. Quer dar certo na tua relação? Se dedique em relação à relação. Quer dar certo no jiu-jitsu? Se dedique em relação ao jiu-jitsu. Você vai ter que ter treino, você vai ter que ter dedicação. Quer se dar bem nos estudos? Se dedique em relação aos estudos. Não tem mágica. E não acredite nas pessoas que digam o contrário disso. Ah, não, vamos lá. Você pequenininha, vovó te olhou e falou, tem cara de juíza. Olha, do jeito que ela pegou a mamadeira para ler, vai ser juíza. E a gente acredita na mentira da vovó. Pior, às vezes a gente vive o sonho da vovó. Porque aquilo é o que a vovó queria para a gente. Você já parou para perguntar se aquilo era o que você queria da tua vida? Não sei. Pois é. Não dá para ser, deixa a vida me levar. Tem uma hora que você tem que meter a mão no leme desse negócio. Ah, espera aí, Renato. Tudo bem. Então você vai me ajudar com isso? Vou. Vou. Vamos para um passo a passo aqui. E eu vou tentar ir dividindo com vocês. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente falar de como encontrar um propósito, você pode perguntar para mim, Renato, mas isso dá para acontecer? E eu vou até abrir o bate-papo aqui, porque se ela estiver na área, eu vou pedir para ela dar um alô aqui para a gente. Isso dá para acontecer? Isso acontece? Acontece. Eu vou te dar um exemplo. Em agosto do ano passado, agosto para setembro, eu sou ruim de data, tá? Agosto para setembro do ano passado, eu fui para Fortaleza dar uma palestra na UAB. É porque eu sempre trago o exemplo dela, que ele é muito forte para mim. Eu fui dar uma palestra na UAB, lá de Fortaleza. Aliás, uma sede maravilhosa. O presidente está sempre por aqui. O presidente da Comissão de Direito do Consumidor está sempre por aqui também, participando aqui das lives com a gente. São pessoas que realmente fazem a diferença. Marcão, o povo todo de lá. Então, é um povo bacana, é uma galera bacana, que dá vontade de você se dedicar. Quando terminou a palestra, a minha palestra era sobre como encontrar o propósito dentro da advocacia. Ela veio, essa pessoa se dirigiu até mim e falou assim, é uma mulher, eu vou falar a idade, senão ela briga comigo, e falou assim, Renato, muito obrigado por você ter feito, eu encontrar, eu descobri o meu propósito. Aí eu virei e falei assim, mas desculpa, como assim? Aí ela, quando você falou de fazer o coração bater, se dedicar, que é o que eu vou estar fazendo nesse bate-papo da gente hoje aqui, eu vivenciei um problema. E qual é? Um problema familiar. Eu tenho uma filha que tem autismo, isso requer muito cuidado, e você não sabe a luta contra os planos de saúde, porque eles simplesmente não querem cobrir uma série de tratamentos. E eu ficava até hoje pensando assim, não é possível, não é possível que só eu passe por isso, não é possível que só eu passe por esse martírio, as coisas não podem ser assim. E quando você foi falando e deu a encontrar o nicho profissional e que fizesse o meu coração bater mais forte, eu falei, eu vou me especializar em doenças raras, eu vou advogar especificamente para pais e mães que têm dificuldade com os filhos em relação aos planos de saúde. Tá bom. Conversei com ela, isso em agosto, setembro, e ela começou a trabalhar com isso, ela abraçou isso realmente. Dá trabalho? Dá. Mas como aquilo fazia parte do cotidiano dela, da luta dela, da guerra dela, o tempo passava, ela trabalhava, parecia que o tempo não estava passando, porque ela estava defendendo os interesses de pessoas que passavam o mesmo problema que ela passava. Isso é propósito, isso é fazer o coração bater, isso é o olho brilhar. Enfim, nem seis meses se passaram e aí eu recebo essa mensagem aqui da Fabiana, matéria num dos maiores jornais da cidade, de grande circulação, falando doenças raras no Brasil. Aí mostra uma matéria com ela e ela manda uma mensagem para mim, Renato, obrigado por mostrar meu propósito, segue uma matéria que saiu num jornal de grande circulação. E ela continuou me mandando mensagens e as coisas continuaram acontecendo. E aí ela foi parar na TV, e aí ela foi parar na internet, e aí ela foi parar na Câmara dos Vereadores. E a vida dela tem simplesmente sido transformada em função disso. Eu sempre falo da Fabi aqui, e porque vira e mexe ela está aqui, aí eu falo, Fabi, dá um tchau para o pessoal aí. E você fala, cara, agosto do ano passado até hoje, o que aconteceu? Uma dedicação profunda. Só que o que aconteceu que ninguém sabe? Quando eu comecei a repetir esse padrão e fazer com que as pessoas tentassem encontrar o seu propósito, a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo cada vez mais, e foi chegando a um patamar que nem a Fabiana, nem eu, nem ninguém poderíamos notar. Por exemplo, quando eu comecei a falar publicamente isso, e eu falei uma vez, Fabiana, conta a tua história, e ela contou para a gente, porque existem pessoas que precisam ouvir isso, e ela se especializou nas questões, sobretudo do autismo. Eu tenho certeza que existem pessoas que fazem parte agora dessa live, como o André Wilson, lá de Manaus, que está sempre aqui, que passa pela mesma situação, e que eu bati um papo com ele, ele falou, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu vou fazer. Como eu já recebi umas quatro pessoas, depois da Fabiana, que vão se dedicar em relação à mesma área, só que em estados diferentes, mas são pessoas que passam pelo mesmo problema, Fabiana e demais participantes do nosso bate-papo. Olha como é que quando você acredita de verdade, você contamina e melhora a tua vida, e já já você melhora a vida do outro. Vocês não têm noção de como que eu fico feliz de poder proporcionar isso, e hoje perder o controle. Como que é bacana, como que é bacana, você sabe, porra, cansa, cansa, você tem que ir para um lugar, fazer outro, preparar, fazer a live, ainda a advocacia, o cotidiano, os problemas da vida, família, mas é isso que faz valer a pena. É isso que no final do dia você fala, porra, não passou, eu vim me divertir. Você tem que ir para o teu escritório para se divertir. Você não pode ir para o escritório, puta que pariu, tem que aturar o fulano. Porque se o sentimento é esse, ou você está no lugar errado, que seja na advocacia, ou você está trabalhando da forma errada. Ou você, de repente, está passando um momento profissional que você não consegue enxergar aquilo. E aí, Renato, me ajuda. Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar para conseguir melhorar a minha história lá na frente? Bom, com essa pergunta que eu tenho aqui para fazer para vocês. Você já parou para pensar como vai ser a sua vida daqui a cinco anos? Eu dou um tempinho para que você reflita em relação a isso. Como é que você programou? O que você fez? Como é que você se esquematizou? Como é que vai estar? Você vai estar no teu escritório? Você vai estar trabalhando no escritório de alguém? Você vai fazer concurso público? Você vai advogar? O que você quer da tua vida? Fala para mim. E, Renato, se de repente você me assistindo agora falou, não sei, a chance de daqui a cinco anos eu não sei o que vai acontecer com a tua vida é muito grande. Sabe? Os não seios vão permear a tua vida. Renato, mas como assim? Sonha, caralho. Senta a bunda e sonha. Imagina aí. O que você faria? Porra, espera aí. Eu queria ter um escritório? Eu queria passar num concurso público? Eu queria... O que você quer? Ah, porra, espera aí. Não sei. Posso te ajudar nessa hora? Posso te ajudar? Vamos tentar. Vou tentar dar a mão para você e vir junto nessas... Estou começando até a suar. Estou quase levantando ali para ligar o ar que eu esqueci de ligar, mas vamos nessa. Vamos lá. Vou pegar você pela mão. Renato, qual o primeiro passo desse negócio? Você precisa se programar para esse momento, encontrando esse propósito. Vou deixar essa pergunta na tela e eu quero que vocês me respondam aí no chat. O que você faria da tua vida se você não precisasse de dinheiro? Quer dizer, o que você faria profissionalmente se você não precisasse de dinheiro? Responda aí enquanto eu ligo o meu ar-condicionado. E aí? Queimou a cabeça, não? O que eu faria da minha vida se eu não precisasse de dinheiro? Qual seria o meu trabalho se eu não precisasse de dinheiro? Porra. Olha a Cristiane respondendo aqui para mim. Renato, vou te falar. Eu advogaria. Eu ia cuidar da minha profissão. E a Luciana? Eu ajudaria pessoas. Olha a Cleusa. Eu continuaria advogando. Eu amo esse negócio. Como que eu gosto? Vamos ver mais quem? Eu ainda advogaria. Sem dúvida. Lá de Porto Alegre, Thaís. Especializado em Direito Civil. João. José Oliveira. Dedicação total para atenuar o sofrimento das pessoas carentes. Olha o Robson aí. Advogado e quem sabe professor. Gisele. Cuidaria de cachorros? Olha aí que legal. Eu gostei desse bate-papo e sobretudo dessa ideia da Gisele. Por quê? Deixa eu continuar aqui. Olha o Anderson. Advogar sempre foi meu sonho. A Josiane. Eu ajudaria idosos. Advogaria. Advogacia para idosos. Olha aí. Está aí. Legal. Tudo bem. Vamos lá agora então. Olha o Caio. Advogaria também. Pô, que legal. Temos aí uma base muito boa de pessoas que realmente exerceriam a profissão, exerceriam a advocacia, o que me deixa muito feliz. Embora eu de vez em quando faço uma pergunta assim. Ah, quem é que já pensou em largar da profissão, né? E aí todo mundo levanta o braço. Inclusive eu. A advocacia não é simples. Ela não é fácil. Deixa eu ver. O pessoal está deixando mensagens aqui agora. Olha a Fabiola. Pô, não sei. Eu acho que eu ia fazer alguma coisa artística, Ana. Também advogando. Eu atuaria numa ONG. Olha o João Araújo. Olha a Mônica. Meu sonho sempre foi advogar. Olha o Vinícius. Cães de rua. O que eu posso fazer para tirar cães de rua, né? E Ana Gabriela. Josiane, quero falar com você. Quero começar a advogar na área. Vocês estão lembrados quando eu falei que participar dessas lives as pessoas poderiam se unir? Isso é fazer networking, tá? Não é mandar currículo, não. É você participar de eventos. É você participar de momentos em que você pode encontrar pessoas que parecem contigo. Legal. Renata, a advocacia é a cachaça. A advocacia é só de hobby, né? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos voltar. Tudo bem. E eu quero que a resposta seja no estilo da Gisele. Também. Podendo ser. Se você tem a convicção da advocacia. Pô, legal. Eu queria ser advogado. O pessoal está falando. Pô, a advocacia. Lindo. Agora, se também vier na tua mente. Cuidar de cachorro. Cuidar de gato. Fazer bolo. Sei lá. Jogue no papel também. O ideal é que você vá anotando, tá? Durante essa aula, que você anote essas dicas, porque depois você vai juntá-las. Eu lembro que quando eu comecei, eu falei numa das primeiras lives, o que eu era apaixonado era por teatro. O que eu era apaixonado era por teatro. O que eu queria fazer mesmo, na verdade, na minha vida era estar no palco. Por que eu acho isso importante? Porque é bom que você pense assim, cara, o que é que faz o meu coração bater? Pouco importa a minha profissão. Se for a profissão, eu vou dizer como se dedicar em relação à profissão. Se não for aquela profissão, como é que você pode adaptar a tua essência àquela profissão? No meu caso, eu peguei, já que eu gostava do palco, como é que eu ia juntar direito com o palco? Sala de aula. Fui ser professor. Então, essa foi a minha solução. Então, por exemplo, eu cuidaria de cães. A Gisele falou, eu gostaria de cuidar de cães. Será que tem advocacia que fale sobre isso? Será que, de repente, eu dando aula de direito ambiental, tem um nicho específico sobre isso? Será que eu poderia advogar para ONGs que fazem isso? Mas será que tem algum desconto no imposto de renda para quem faz isso? Mas será que tem demanda trabalhista para quem passeia com cachorro? Sei lá. Mas chegue no tribunal, jogue assim, cães, e dá uma olhada. Vai ter um mercado. Você pode ter certeza absoluta que vai existir um mercado. Da mesma forma que um dia a Fabiana pensou, cara, será que tem alguém, algum advogado que cuida especificamente de doenças raras? A resposta era não. Mas quando você faz, vê e sente, ouve a voz do teu coração e começa a adaptar, você fala assim, porra, espera aí. Isso é o curto. Quando eu comecei lá atrás, gente, eu comecei trabalhando para casa noturna. Imagina, jovem, vinte e poucos anos eu era advogado. E falei, pô, eu gosto da noite, eu gosto de festa, eu gosto de não sei o quê. Trabalhei para tudo. Como fazer um bloco? Um bloco, sair para a rua? Eu sei fazer tudo. Eu fui um dos primeiros caras a começar com direito ao entretenimento. Então, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, dificilmente uma casa noturna não é minha cliente. Mas eu comecei isso lá de trás. Advogando para cada casa noturna, para bares, restaurantes, para um monte de gente. E eu curti aquilo. Grandes eventos. Então, poxa, carnaval, essas coisas assim. Sempre tive na Marquês Sapucaí. Sempre tive em Carnaval da Bahia. Eu gostava daquilo. Então, fica mais fácil. Entende? Então, veja uma coisa que você ama e tente adaptar o direito a isso. E aí eu vi muita gente que fala, eu gostaria de gato, eu gostaria de viagens. Imagina, se você gosta de viagens, quanto apoio você vai poder prestar para pessoas que tentaram viajar e não estavam conseguindo agora? É um mercado legal. Então, o que você faria se você não precisasse de dinheiro? Qualquer trabalho que você desenvolvesse, você ganharia com isso. Bom, uma outra dica é, você lembra de alguma coisa que, quando você era pequenininho, dava frio na barriga? Como é que é, Renato? Pois é, você era pequenininho. Vou dar um exemplo. Eu ia na casa das minhas tias, porque eu era pequenininho, eu acho que eu tenho 47 anos, eu não tinha creche. Ou se tinha, onde eu morava, minha mãe não tinha dinheiro para deixar numa creche. Então, eu lembro que eu ficava na casa de alguém. Ficava na casa da minha avó, ficava na casa dos meus tias. Só que eu tinha algumas tias que viviam numa vila e que lá eu passava os meus dias. Porque tinham muitas tias encalhadas que ficavam lá, ninguém tinha casado. Então, uma ajudava a outra e ficava e tudo mais. E eu lembro que, no finalzinho de tarde, elas faziam um pãozinho caseiro. Elas pegavam o tabuleiro, tabuleiro de ferro, aí jogavam manteiga, jogavam uma farinhazinha assim. Aí faziam um pãozinho feito à mão, esticavam assim. Às vezes faziam uns redondinhos e faziam uns compridinhos assim. Aí pegava aquela gema de ovo e pincelava assim em cima. E eu lembro que, quando eu sentia esse cheirinho assim, aquele friozinho na barriga, porque vai ter aquilo. O tempo vai passando, a gente vai vendo que o homem é uma eterna criança, o que muda é o tamanho do brinquedo. E aí, de repente, quando eu ia dar aula, eu também sentia o frio na barriga. Quando eu ia viajar para dar uma palestra, eu também sentia o frio na barriga. Quando eu ia viajar, eu também sentia o frio na barriga. Só que eu notei que existiam diversos frios na barriga que surgiam profissionalmente. Então, por exemplo, quando eu ia entrar para uma audiência, o frio na barriga vinha. Quando eu vou fazer uma sustentação oral até hoje, vem o frio na barriga. O frio na barriga, ele te guia, porque é algo que te desafia, você enfrenta e é agradável, é gostoso. Isso na advocacia fez todo sentido para mim, porque eu fui notando que eu odeio peticionar. Então, eu ficava dentro do escritório tentando peticionar e aquilo me deprimia. Eu ficava, colocava aquela... Amanhã eu peticiono. Aí ia fazendo uma pilha, uma pilha, uma pilha de documentos, uma pilha de documentos, uma pilha de documentos. E simplesmente não ia. Por quê? Porque eu não gosto de fazer aquela merda. Agora, se eu tivesse que falar assim, tem que fazer uma audiência, tem que visitar um cliente, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer uma reunião, tem que fazer uma viagem. Aí eu era o primeiro a estar na frente. Isso me dava frio na barriga, isso me dá frio na barriga. Então, vamos começar a somar. O que você faria se não precisasse de dinheiro? Você já parou para ver como é que vai estar a tua profissão daqui a cinco anos? E o que te dá frio na barriga profissionalmente? O que te tira do controle, mas para o bem? Não é aquilo que te congela e te paralisa. É aquilo que você faz bem. Sabe, porra, vou lá. Cara, eu lembro, eu era estagiário, aí o nego me mandava ir para o quinto dos infernos. E não tinha negócio de internet, então tinha que... E quando eu escutava aquele termo, fazer o fórum, é porque não tinha internet, então tu tinha que ir em cada vara. Ir na primeira, na segunda e na terceira, e com as fichinhas, vendo todos os processos. Cara, mas eu fazia aquilo com uma facilidade. Eu botava um fonezinho de ouvido, botava lá escutando a musiquinha, estava na fila, pensando na vida, não sei o quê. Porque se eu fosse estudante hoje, eu ia escutando aulas, eu ia fazendo as aulas nessa hora. Mas eu ia bem para caramba, eu gostava de fazer aquele negócio. Então, tem que te dar uma olhada no que você faz profissionalmente, que o tempo não passa. O que te dá frio na barriga profissionalmente, mas que não faz você fugir e se enfrentar, e é prazeiroso. É ficar dentro do escritório raciocinando, peticionando. Ou é ir para a rua. Pense nisso. Ah, tá bom. Mais alguma coisa, Renato, que isso pode me ajudar? Sim. Eu vou pegar um passo a passo. Isso aqui é aquilo que eu estou tirando de um treinamento que eu faço, que é o recalculando. Se Deus quiser, acho que esse ano não dá para acontecer mais não. Mas ano que vem, se Deus quiser, o meu evento ao vivo, a gente vai lotar aí um auditório. Eu comecei fazendo, muito engraçado, né? O que é recalculando, né? Para você recalcular a sua rota profissional. Você começar de novo, né? É como se fosse o Waze profissional. E o legal é que eu comecei, né? E fiz uma sala para 10 pessoas, fiz uma sala para 20, fiz um auditório, fiz em dois auditórios. O próximo evento que eu tiver agora vai ser no centro de convenções inteiro do Hotel Mercury, aqui da Barra da Tijuca. Que já está programado, quer dizer, estava programado, mas agora não vai ter mais, não terá, só ano que vem. E eu acho que vai ser bem legal, vem gente do Brasil todo aqui para poder participar. E aí eu vou dar esse primeiro passo. Já que eu não posso ter o evento ao vivo, vamos aqui, online, agora, para todo mundo. Isso eu tirei de uma fórmula, né? Que eu peguei num livro do Napoleon Hill. Tudo que eu fizer aqui é científico, né? Não é nada de orelhada, né? Tudo é pesquisa, eu apliquei essa pesquisa em mim e em milhares de pessoas. Eu já treinei mais de 1.400 e tantas pessoas. Agora não vou ser preciso, porque agora, nesse momento, eu já estou treinando mais uma pessoa. E vou começar a treinar hoje outra pessoa. A Ana vai estar comigo hoje, depois desse nosso treinamento, desse nosso bate-papo. Então, vai aumentando e a coisa vai dando certo. Bom, então, anote tudo, beleza? Vamos nessa. Primeira coisa, liste aí seus assuntos, disciplinas e atividades favoritas dentro do direito. Ih, Renato, não entendi. Espera aí, deixa eu explicar para não ter dúvida. Você tem uma lista ali, você tem seis coisas ali. Você vai escolher seis disciplinas na faculdade que você fazia. Ah, essas daí eu gosto. Ah, é direito penal, é direito civil, é direito tributário. Você vai jogando lá em cima. Poxa, disciplina tal, disciplina tal, disciplina tal. Ih, Renato, estou com maior dificuldade de achar a coisa que eu gostava. Beleza, o que você faz então? Vai tirando aquelas que você odiava. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E vai facilitando. Então, tente achar aí seis disciplinas que você gostava na faculdade. E se você quiser começar a jogar ali no bate-papo da gente, pode jogar, tá? Olha a Thaís falando aqui, quando veio no evento, a primeira vez lá, 20 pessoas, ela lembra direito. Olha o André Wilson, que eu falei para vocês há pouco, que está vivendo dentro de um propósito também, meu parceiro, lá de Manaus. Eu falei dele aqui há pouco, está vendo só? Olha aí. Olha o André dizendo, vou estar aí, vou estar aí. O pessoal todo que participou. Olha a Bárbara da OAB da Ilha chegando também. Estou dando esse tempo aqui para vocês irem escrevendo, tá? Então, vamos nessa. Olha aí, a Fabíola já começou. Redator, eu gosto de civil, gosto de administrativo, gosto... Aí a Paula, gosto de penal, gosto de trabalho, gosto de família também. Vamos ver mais. Olha o Vinícius Vilela, falando, gosta de responsabilidade civil, administrativo, constitucional. Outra, Paula, Valdolato, gosto de penal, família, sucessões, consumidor, tributário, ambiental, gosto de tudo, Paula. André, civil, processo civil, consumidor, família, tributário. Olha o Elton aí também. A Bárbara, civil, família. Pronto, legal. Olha o Gisele, constitucional, civil, família, consumidor, ética, sucessões. Tá bom. Vamos lá. Aliás, eu estou pensando numa coisa aqui agora. Será que alguém gostaria de participar ao vivo comigo agora? Para, de repente, eu tentar fazer contigo. Eu não sei se eu vou ter tempo. Mas, de repente, aqui, ao vivo, um bate-papo em cima da profissão. Será que dá? Não sei. Bom, vou pensar. Vamos fazer o seguinte. Porque é uma coisa que eu tenho... Tá aí. De repente, semana que vem, eu vou fazer umas duas mentorias ao vivo. Quem tiver interesse, me dá um toque aí. Fala, pô, Renato, eu queria fazer uma mentoria contigo aqui ao vivo. Para eu, de repente, tentar encontrar o teu propósito. Aqui. Mas vai ser ao vivo aqui no canal. E a gente batendo um papo. Se alguém tiver interesse, coloca aí. Pô, Renato, eu tenho esse interesse. E aí, vou pensar aí, de repente, a gente entabula alguma coisa nesse sentido. Tá bom. Por que isso é importante? Você colocar ali as disciplinas. O pessoal todo colocou. Tá vendo? Tá aí. Opa, olha o Vinícius aí. Vinícius, toparia, Vinícius? Beleza. Faz o seguinte, Vinícius, hoje. Clica nesse link aí. Entra aí agora. Faz o seguinte, entra agora nesse link que eu estou te passando. De repente, a gente começa a bater um papo aqui ao vivo. Tá? Entra aí. Entra aí e vamos bater um papo aqui. Ana Carolina. Eu também quero. Olha aí. Ô, Wagner. Bom dia, misto. Ana, depois me manda uma mensagem em inbox no meu Instagram, tá? Me manda uma mensagem em inbox no Instagram. E aí, de repente, você vai participar aqui comigo. Tá legal. Gente, vamos embora, para não perder o timing disso aqui, né? Por que que eu quero que você... Deixa eu aparecer agora. Por que que eu quero que você liste isso aí? Ah, eu quero isso, 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 isso e aquilo e tal. Porque ali você já vai começando a sentir para que lado que teu coração bate. Como assim? Para que lado que teu coração bate? Quando você entra numa livraria e dá uma olhada nos livros de direito, às vezes, dá uma olhadinha interna e vê para que lado que teu corpo te joga, né? É para o lado dos livros de direito penal, para os livros de direito civil ou alguma coisa assim? E olha só quem está chegando aí na área para participar com a gente. Super Vinícius. Vinícius, vou botar aqui um fone de ouvido para bater um papo contigo, meu irmão. Essa eu nunca fiz na vida, tá? E aí, Renato? Fala, meu parceiro. Como é que você está? Como é que você está? Tudo bem contigo? Estou tranquilinho? Estou legal, Vinícius? Tudo tranquilo. Tudo bem. Tudo ótimo. Que bacana, meu irmão. Vamos fazer esse exercício? Vambora? Vambora. Para já. Então, só se for agora. Quem sabe faz ao vivo. Me diz uma coisa, Vinícius. Três matérias que você adorava na faculdade, meu irmão. Consumidor. Opa! Administrativo. E direito penal. Consumidor. Administrativo. E direito penal. Consumidor. Deixa eu ir anotando aqui, então. Para eu ver contigo. Consumidor. Administrativo. E direito penal. Você sabe, né, Vinícius? E me dá três que tu não gostava, né? Só para... Se a gente tivesse... Direito do trabalho. Trabalho. Previdenciário. Previdenciário. E direito internacional. Internacional. Beleza. Deixa esses caras de lado. E vamos dizer o seguinte. Você sabe que se você se apaixonar pelo direito do consumidor, Vinícius, você vai estar no lugar muito certo. Sabe por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor tem exatamente essas três matérias. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, do artigo 1º até o artigo 54, ele trata de direito do consumidor, direito civil, direito material. Comprei o carro, não me entregaram o carro, apresentou um problema, aconteceu uma coisa assim, você tem lá o Código de Defesa do Consumidor do 1º ao 54, que você vai entrar com uma ação no Juizado, numa vara cível, numa vara federal, em algum lugar. Sem prejuízo disso, você, do artigo 55 até o 60, você tem as chamadas sanções administrativas. Tem uma coisa que é interessante, que o pessoal não sabe, e às vezes faz confusão, tem um problema, o direito do consumidor fala, vou entrar com o processo lá no PROCON. Porra, não é. Não é, cara. Não é assim. Você entra com o processo, você vai num Juizado, numa vara cível. Tudo bem, no PROCON tem um processo administrativo de defesa do consumidor, tanto que é o programa de direito do consumidor, e como consequência não sai uma indenização, sai uma multa, sai uma sanção administrativa. Sem prejuízo disso, do artigo 61 até o 80 do CDC, a gente tem o direito penal. São os crimes de consumo. Nós temos um delegado aí que está participando da live conosco, e ele deve ter escutado muitas vezes problemas de consumo lá na delegacia dele, que o pessoal chegava lá. Aliás, a delegacia sofre, né, cara? Tudo chega na delegacia. Pouco importa. Então, está aí. Realmente, se eu tivesse que sentar contigo e começar a bater um papo, Vinícius, realmente o direito do consumidor seria coerente, né, seria coerente. Mas me conta um pouco, Vinícius, da tua vida. O que é que tu faz, onde é que tu estudou, e o que é que tu faz profissionalmente? Como é que está a tua carreira hoje em dia? Bem, vamos lá, Renato. Eu estudei na Estácio de Sá, inclusive fui teu aluno de direito do consumidor, fui aluno do Sandro, em direito de família. Eu fiz a pós-graduação também na Estácio, no Menezes Cortes, em civil e processo civil. Mas foi antes do novo CPC. Foi em 2012 que eu concluí. Não quero mais escutar. 2012 foi teu professor em 2010. É, eu me formei, eu adquiri a carteira do ABEM em 2010. Eu deve ter existido professor em 2007, 2008. Aí comecei a advogar. Comecei a advogar. Aí a minha história é bem peculiar, porque fiz a parceria com uma amiga da graduação. Aí fomos montar um escritório. Aí ela, não, que o pai dela é advogado da esfera previdenciária. Ela, ele, não, temos um local que é carente de advogado, vocês vão bombar. Aí eu falei, vamos embora. Pô, sabe por onde eu fui parar, Renato? Fui para Engenheiro Pedreira. Para quem não sabe, é perto de Japeri. Aí eu fui com a minha mãe para conhecer o local. Aí, minha mãe, não vamos de carro não, porque a gente não sabe como é que é lá. Fomos de trem. Quanto mais ia para dentro da bachada, começamos a ver somato. A minha mãe chorava. Eu olhar o olho da minha mãe, minha mãe devia estar pensando, onde é que meu filho vai se meter, cara? Quando nós chegamos na principal de Engenheiro Pedreira, estamos indo em direção onde seria o escritório. Era carroça. Só faltava vir aqueles fênus de filme de Velho Oeste. Aí fiquei lá com a minha amiga durante um ano e pouco. A situação não deu certo, porque situações de parceria mesmo, né? Eu sempre gostei de trabalhar pedindo, cobrando um valor para dar entrada nas ações e fazia um abatimento no percentual final. Ela achava que não, que para angariar a cliente, tinha jogado ela para frente. Aí acabou. Aí fui fazer a pós-graduação. Aí fiz uma parceria com um amigo da pós-graduação. Aí montamos o escritório em Niterói. Ali já era melhor, já era em frente ao Plaza Shopping. Mas aí é a mesma coisa. Fizemos o escritório. A gente já começava a ter uma despesa de quase 4 mil e pouco por mês. E ele morava em Niterói, eu moro no Rio de Janeiro. Aí o combinado era, ó, tudo que entrar no escritório, a gente cobra um valor para dar entrada para fazer rodar a manutenção do escritório. O condomínio, o aluguel, a internet, luz, a secretária. Aí começou a abrir a brecha para um amigo dele, que o cara estava com problema, não cobrava. Abria outro, não cobrava. Teve um caso que o rapaz chegou e falou, Vinícius, não vamos cobrar nele não, porque esse cara é meu amigo há mais de 30 anos e ele está quebrado. Falei, tudo bem. Quando o sujeito foi lá para assinar a procuração, o cara me leva uma... Pô, não, ele me leva um negócio dali da dor. Eu falei, olha, eu não aceito pagamento em bebida alcoólica não. Ele, não, é que eu vou com o teu amigo numa festa de despida de solteiro, eu estou levando presente. O cara me saca cinco garrafas de Blue Label. Boa. Eu pensei, pô, o cara não tem condição de arcar com valor para adentrar da nação, mas vai pagar cinco garrafas de Blue Label para fazer frente a uma despida de solteiro. Vinícius, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Quando eu estava falando de encaixar no escritório, eu vou te perguntar, o que você prefere fazer? Sair de manhã todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, e o pessoal que está participando da live, tente raciocinar. A mesma pergunta que eu estou fazendo para o Vinícius, vocês vão respondendo para ir trocando. Quando você vai de manhã para o escritório, você preferiria sair todos os dias de casa e ir para o mesmo lugar e passar o dia no escritório fazendo petições, se dedicando ali em relação à peça processual, à construção daquilo. Isso seria um perfil. Ou você preferiria fazer uma sustentação oral, viajar com o cliente, fechar um contrato ou alguma coisa assim? E mais uma pergunta. Você gosta de dar preço? De olhar nos olhos do cliente e falar são 10 reais pelo meu serviço. Então, qual dos dois você prefere? E se você gosta ou não de dar preço? Renato, em relação a fazer petição, eu gosto bastante. Gosto bastante de me debruçar no assunto, fazer análise de precedente, de jurisprudência. Em relação a viajar com o cliente para finalizar um contrato, fazer uma audiência, eu também gosto bastante. A única coisa que particularmente eu não gosto é de ter que ir, por exemplo, numa serventia para poder cobrar o serventuário de fazer o serviço que ele já deveria estar apto a fazer. Isso dá um desgaste, porque você acaba vendo... Numa escala de 0 a 10, se você tivesse que me dar uma nota de 0 a 10 para ficar no escritório para o resto da vida, assim, como rotina, peticionando. De 0 a 10, quanto você daria? 8. 8. De 0 a 10, quanto você gostaria de estar fazendo reuniões, ou viajando com clientes, ou fazendo audiências e tudo mais? Despachando o processo? 7. 6,5 e 7. Se puder quebrar, 6,5 e 7. Então, a gente chegou à conclusão que você tem um perfil mais voltado para o ambiente administrativo do escritório. Isso é legal. E o jogo vai se confirmando, a conta vai se confirmando, quando você diz para mim, pô, eu fui lá para Engenheiro Pedreiro, o lugar era longe, não sei o quê, eu fui de trem, mas tu fez isso um ano e meio. Ou seja, você curte. Você curte. Você gosta. Entende? Depois você foi para Niterói, já no Plaza Shopping, num outro esquema. Mas você gosta. O que não deu certo foi as pessoas que, de repente, a sintonia fina não estava muito por aí. E aí, eu vou te dizer o seguinte, sabe o que aconteceu contigo nesses dois casos? Você pegou pessoas para poder fazer parceria ou para desenvolver o negócio que possuíam um perfil parecido contigo. Na verdade, você tinha que ter pessoas que possuíam um perfil diametralmente oposto. oposto, sabe? Porque, por exemplo, se você tivesse colado com um cara que não ia estar no escritório nunca, que ia estar na rua buscando cliente, não sei o quê, e você daria o preço, você administraria, você cuidaria, talvez você fosse mais feliz dentro da profissão. Então, tudo é um perfil. Entende? Não tem gente certa nem gente errada. Tem gente mal colocada. Então, lá para o teu passado e que sirva de lição para o futuro, e isso, desculpa, não é coach, é mentoria. O que é mentoria? O coach fica fazendo perguntas e você não imagina que não sei o quê, que é para a pessoa chegar às conclusões. O mentor, como eu, no meu caso, eu meto o dedo e falo assim, vai fazer essa porra não, faz o seguinte, olha só, era assim, o que é que tu acha para você dizer é coerente ou não? Me parece, sinceramente, que você esteve ao lado de pessoas que possuíam um perfil semelhante ao seu e isso gerava determinados conflitos, que é aquela negócio do cachorro que mija no poste, não vamos mijar dois no mesmo poste. Para o futuro, é que eu queria me dedicar um pouco em relação a você. Tudo bem, hoje você está fazendo o quê da vida dentro da advocacia? O que acontece, Renato? Hoje, atualmente, eu acabei, é aquilo, às vezes a gente, desculpa o termo que eu vou usar, às vezes a gente quase tudo alto. Disso eu nunca faria. Eu, quando comecei a carreira, eu sempre questionei muitas pessoas que trabalhavam advogado externo, fazendo audiência. O que aconteceu? Hoje em dia, eu tenho uns processos particulares meus tramitando, mas o grosso mesmo vem da minha atividade como advogado externo. Eu presto serviço para o escritório no Rio de Janeiro, basicamente fazendo audiência, fazendo diligência nos foros do Rio. Basicamente isso. E mantenho meus processos. Faço uma petição, faço uma audiência minha. Quando não tem como fazer a minha audiência, eu pago um amigo para me representar, porque eu também não tenho como deixar de fazer a do escritório que eu presto serviço. Eu estou nessa. bom, você maravilhoso. É, por um lado é aquilo. Eu não posso falar mal, porque é de onde eu venho tirando boa parte do meu sustento. Seria até uma covardia minha eu reverberar contra uma situação que me traz uma grana para me manter. Mas que é uma coisa que eu não pensava em fazer quando iniciei a advocacia, muito menos agora depois de tantos anos na labuta, entendeu? eu mais fazer. Entendi. Legal. Deixa eu te falar, cara. E não tem certo, não tem errado. Tem o que as coisas vão acontecendo. Se eu te perguntasse assim, porra, me diz uma coisa, Vinícius. Você está com quantos anos agora? Bater papo com o homem é fácil por causa disso. O homem diz. 35. Vou fazer 36 em julho. Vai fazer 36 em julho. Vamos botar 35. Legal. Se eu te perguntasse assim, porra, Vinícius, com 40 anos, você queria estar como profissionalmente? O que você me responderia? Ah, Renato. Em 40 anos, queria estar com o escritório consolidado, uma cartela de clientes bem satisfatória, tá? Podendo me dedicar bem, advogando cada vez mais, captando cliente, captando cliente, fazer aquela roda de engrenar, girar, girar e acabar sendo, tipo, igual você é no direito do consumidor e como teu sócio é no direito de família, tipo, um expoente. Pô, direito do consumidor, professor de direito do consumidor, é o Renato Porto. Pô, direito de família, é o Sandro Gaspar Amaral. Ser esse tipo de pessoa. Isso aí. Beleza. O que você vem fazendo hoje para isso acontecer? Olha, atualmente, eu venho estudando, tenho feito uns cursos pela internet, mas, infelizmente, é aquilo. você tem uma peculiaridade que é bem importante, você trabalha muito o foco e, infelizmente, isso ao longo da minha carreira, eu andei meio que desfocado. Teve uma época que eu queria ser concursado público, investir em dinheiro pesado, inclusive, tu foi meu professor no curso ênfase para a magistratura federal e para a PGR. Eu fiz dois, três concursos, cursos preparatórios, gastei um dinheiro e a coisa não acontecia. Batia na porta, batia na trave, aí dava aquela esmorecida e, às vezes, eu penso, esse mesmo valor, se eu tivesse investido mais na minha carreira profissional, eu poderia estar em um patamar totalmente diferente. Mas, hoje em dia, eu estudo, eu assisto bastante palestra relacionada às áreas que eu gosto, que eu falei para você, assisto do treinamento, estou fazendo aquilo que uma vez eu vi no teu treinamento de fazer, buscar o site do STJ, a jurisprudência em tese para fazer o lançamento por meio do Instagram, para tentar colocar isso no mercado, para tentar trazer cliente. Porque da forma que está só vivendo de audiência, não é um campo muito cósmico. Deixa eu te falar uma coisa, Vinícius. Você me permite abrir o coração e para a gente realmente trocar aqui e tentar te levar que nem... Vai voltar hoje o Flamengo, porra! Vamos para um outro patamar, lembrei agora. Tem Flamengo e Madureira hoje, Bruno Henrique. pode te levar para um outro patamar contigo agora. Alá, Bruno Henrique. Alá, Bruno Henrique. Vamos lá. Alá, Bruno Henrique. Vamos lá. Cara, na boa, você não vai chegar fazendo isso que você está fazendo. É assim, entende? Ah, eu estou estudando aqui, não sei o quê, não sei o que lá. Não vai, não está dando. Por quê? Não está te faltando foco nesse momento. Está te faltando saber o que quer. Foco é aquilo que falta para a gente ou não, quando a gente sabe para onde quer ir. Você já viu aquele cara da faculdade que você pergunta assim, pô, tu quer fazer faculdade de quê? Pô, estou no maior dúvida, não sei se faço biologia, medicina ou educação física. É isso. E eu vou te ajudar nessa parada. Eu vou te ajudar nessa parada. Vamos lá. Quando a gente não sabe muito, está meio perdido, realmente, a gente tem que escolher uma área. Escolhe alguma coisa. E que seja, por exemplo, o direito do consumidor. Renato, vamos lá, eu topo. Já sei que eu não gosto de trabalho, já sei que eu não gosto de previdenciário, já sei que eu não gosto de internacional. Essa daqui, pelo menos, não vai me lesar. Beleza, então vou estudar direito do consumidor. O que eu te recomendaria nessa hora? Que você, para poder se tornar essa referência que você quer se tornar, você achasse um nicho, um nicho profissional. deixa eu te contar, em 2005, eu dava aula já na Estácio, mas eu vinha caminhando, não tinha a repercussão que eu tenho hoje. E eu vi, cara, eu fui fazer uma viagem com os professores para uma universidade no exterior e lá estava tendo um programa de doutorado. E, cara, doutorado em direito na internet. Eu falei, puta que pariu, profiquei, fiquei lá. Aí você fala, pô, mas tu tinha dinheiro para morar no exterior, não sei o que. Não, cara, eu tinha um carro que eu tinha comprado devia fazer uns três meses. É um carro novinho. Peguei o carro, vendi e fiquei lá, morei lá. Eu tinha casado há quatro meses. Eu tinha casado há quatro meses. Liguei para minha mulher, vou, não volto. É mesmo? Que? Ah, eu vou aí. E foi. E o cara, fiquei, morei lá um tempo, fui para a Espanha, morei lá. Fiz um doutorado em direito na internet. Eu acreditava, papacaralho. E aí não tem investimento, entendeu, Vinícius? Na hora que eu vi aquilo, eu falei, pô, isso aqui é um mercado do cacete. Uma hora esse negócio vai fazer sentido lá no Brasil. Peguei tudo que eu tinha, que na minha época era o meu carro, a única coisa que eu tinha. Pobre da chuva, né? Ah, perdi tudo, mas só que o carro, queimei, pô, dei o carro. Tá bom. E fiquei lá. Não fiquei nem muito tempo, não, porque dá para você fazer um esquema, passar quatro, cinco meses lá, volta, e depois vai lá para defender a tese, volta, você vai fazendo tipo um sanduíche, um negócio assim que o pessoal chama. Tá bom. Quando eu cheguei na Estácio, quando você me conheceu, eu era o cara que tinha um doutorado na Europa em direito na internet. Aí surgiu uma disciplina, que eu não sei se você foi meu aluno nessa disciplina, chamava Direito da Internet. Adivinha qual foi o professor que chamaram? Ah, o Renato. Ah, porque ele é bom? Não, porque só tinha ele. Entendeu? Ah, o Renato é bom? Não, só tem ele fazendo essa merda. Então, deixa ele fazer. Aí eu fui lá e fiz. Só que pronto, aquela disciplina foi transmitida para o Brasil inteiro. E aí muitas pessoas foram acreditando que eu sabia aquele negócio. E por incrível que pareça, eu fui estudando e fui sabendo aquele negócio. Hoje em dia, eu sou uma referência em direito do consumidor, mas quando todo mundo conversa sobre internet, tem qualquer evento, congresso, brasileiro, de direito, não sei o quê, qual é o nome que é chamado? Walter Capanema, aqui do Rio, Guilherme Magalhães Martins, eu, o Erson Rego, que sabe, são profissionais que se dedicaram a esse tema. Eu não quero ser injusto com diversos outros professores. na PUC daqui do Rio tem gente maravilhosa também que trabalha com isso. Mas note, eu não sabia muito para onde ir. No dia que eu escolhi vou me especializar em direito do consumidor na internet, eu depositei toda a minha energia ali e a coisa deu certo. Então, o que eu te recomendaria nesse momento? Já que você está na praia do direito do consumidor, já que você está na praia dessa área, encontre um caminho dentro dessa área, encontre um nicho. A Fabiana, que eu comecei a falar na live, ela encontrou, pô, vou trabalhar com o direito de pais e mães que possuem crianças com doenças raras. porra, a carreira dela de agosto do ano passado foi assim, puff, disparou. E hoje, troque na live, por exemplo, o André Wilson, cadê ele aqui? Deixa eu ver aqui, que já falou que está fazendo a mesma coisa, mas em Manaus. Olha, um bate-papo que eu tive em Fortaleza contaminou gente que agora está em Manaus trabalhando com isso. Olha o André aqui, quer ver? Só para você dar uma olhada em quem é. Aqui, esse cara aqui, André Wilson. deixou um depoimento bonito para caramba para mim, fez uma live, sabe? Falando sobre isso. Então, olha o André aqui, já falou, estou aqui, sabe? André, um dia vou te trazer aqui para bater um papo para contar para essa galera a tua parada, para o nego dar uma olhada aí quando acha que estou com problema, estou com não sei o quê. É, escuta esse cara. Então, mas ele se encontrou dentro disso. Como eu espero para caralho, que você se encontre também dentro de um ramo. Quando você pegar esse ramo do direito, e eu vou tentar te ajudar agora a fazer isso, quando você encontrar esse ramo, aí, filho, aí sim, você vai jogar todas as suas forças. Aí você vai assistir live, é dessa área, você vai ler livro, é dessa área, você vai ouvir podcast, é dessa área, você vai comprar livro, é dessa área, você vai fazer pós-graduação, é dessa área. e aí é o primeiro passo, absorção de conhecimento. Entende? Então, um, encontre um nicho. Dois, vá com todas as forças buscando o teu conhecimento. Quando você fizer isso, aí vem o terceiro passo, que é a coisa dar certo, irmão. Sim. Internet. Internet. porque, olha aqui, a gente só está junto hoje aqui por causa disso. Não adianta de nada você se dedicar, abraçar, ficar ali naquela área e aquilo ficar só para você, porque senão você é um ermitão, você é um, sabe, você está preso na caverna ou alguma coisa assim. E aí eu vou compartilhar contigo, cara. você foi meu aluno lá em dois mil e pouco. Eu dei aula na Estácio desde 1996 e eu vim andando. E eu vou dizer o seguinte, há três anos, três para quatro anos, eu comecei a trabalhar com a internet. E eu, em três anos, consegui ter uma repercussão 50 vezes superior do que eu tive em 20 anos de faculdade. Não adianta queimar a etapa. Se eu falasse assim, ganha a internet agora, você ainda não tem conteúdo nem área. Então, um dia você ia falar de direito de família, outro dia você ia falar de não sei o quê, não ia ter conexão. Primeiro passo é absorver conhecimento. Só que como é que faz para você absorver conhecimento e ir seguindo até dar certo? É você estar absorvendo conhecimento de alguma coisa que tenha a ver contigo. Sim. Entendeu, irmão? É. Ainda que fosse, cara, dentro da tua área que você está falando aí, pô, de fazer audiência e tudo mais, eu até acho que você tem que pensar muito bem nisso. Por quê? Porque vai acabar essa tua área. Como as audiências todas são virtuais, vai acabar. Só que, na verdade, será que vai acabar ou será que vai adequar? porque vamos ver o seguinte, imagina que eu sou um escritório que eu contratava o Vinícius para fazer as audiências para mim lá do foro de não sei de onde. Beleza, e o Vinícius fazia. Agora eu estou conseguindo fazer sentadinho aqui, mas eu vou ter que pagar alguém para fazer essa porra para mim. Sim. E se o Vinícius virasse para mim e falasse assim, ó, eu faço essas audiências e eu te vendo um pacote de audiências aqui, cada 50 audiências você me paga tanto. e eu sou o cara que faz as audiências. O que você precisa? De um canto dentro da tua casa, um computador, uma câmera. É. E você pode trabalhar de dentro de casa, simplesmente as pessoas vão te mandar por PDF ou vão te alimentar os documentos, só que hoje o processo é eletrônico, é só o cara juntar o subestabelecimento lá. E você vai fazer. Simplesmente, se você quiser ir em cima disso, você tem que se dedicar a empresariar dentro dessa área. e aí você ganha a internet para que as pessoas te descubram e te contratem. E aí você deixa de fazer audiência para um escritório, para dois, e passa a fazer para 30 e os grandes escritórios, daqui a pouco você contrata estagiário para trabalhar contigo, advogado, recém-formado para meter a cara ali ou então começa a botar uma fotinha assim, bota assim, a cara, uma, tem a porra, não tem a conta. E o negócio vai, a coisa vai andando. mas você tem que ter primeiro a mente para onde que eu vou. Entendeu? Então, legal. Se eu tivesse que bater, está fazendo sentido isso que eu estou trocando contigo? Total, total. Me diz aí, cara, se eu tivesse que dar uma dica, se dentro do direito do consumidor, qual é a parte que você curte? Como assim? Você tem criança, você tem idoso, você viu gente falando de idoso aqui, como é que dá caldo isso? Ah, eu quero fazer com idoso. Fulano, me procura. Gisele, me procura. Beltrana, Ana, estou aqui. Não sei o que. Criança, idoso, internet, carros, bancos, planos de saúde, sabe? É, Renato, nas ações que eu tenho tramitando hoje em dia, basicamente, é bastante contra a instituição financeira, contra plano de saúde e também muito contra a prestação, é concessionária de serviço. Se é light, Cedai, ampla, muito toy, muito toy. Olha aí, beleza. Você imagina, porra, ação de toy não falta é cliente. Para o pessoal que não é do Rio de Janeiro, toy é um termo de ocorrência que eles fazem dizendo assim, tem gato na tua casa, sabe? Tem um termo de ocorrência de irregularidade. Está dizendo que a tua conta de luz não está certa e aí vem te cobrando. às vezes de forma retroativa e tudo mais. Se de repente você fala, Vinícius, vou fazer só essa porra, vou fazer isso. E tu lê todos os julgados, lê todos os livros e você começar a informar pessoas sobre esse direito, a coisa acontece. Porque, assim, por que um chope custa seis reais e uma cerveja artesanal trinta e nego paga? e se for o caso daquela de lá, daquela outra lá, quase mata. E até matou, gente. É, da Becker. Da Becker. É, porque o que os caras fizeram das cervejas artesanais? Eles começaram a ensinar como fazer a cerveja. E aí foram surgindo várias outras cervejarias que foram fomentando esse mercado e as pessoas foram conhecendo. e realmente você beber uma cerveja que só tem lúpulo, malte e água é muito mais prazeroso e menos agressivo para o teu organismo do que uma porrada de antioxidante, mais isso, conservante, o cacete é quase. O que as cervejarias fizeram? Elas começaram a ensinar a fazer cerveja, as pessoas foram tendo consciência, com isso elas foram prospectando e hoje eu tomo cerveja artesanal, eu curto cerveja artesanal. Eu poderia tomar um shopping de seis reais, porque eu continuo tomando, mas eu faço a opção também das de vinte, sei lá, às vezes trinta reais numa cerveja. Entende? Então, se você se dedica em relação ao toy, rediquei, vou estudar sobre isso, ou então questão de plano de saúde, que não vai faltar cliente também, escolas agora com essa maluquice, pode cobrar, não pode cobrar, a gente fez a live falando disso, se você fizer a questão do toy, se dedicar e virar o cara e começar a contar para a gente o que acontece e os processos que foram procedentes e tudo mais, um conta para o outro, que conta para o outro, que conta para um, mas então, irmão, me aproximando do tiro certeiro, o que eu acho que você tem que fazer? E para todos que estão participando, isso que eu estou falando para o Vinícius, não é só para o Vinícius, é para todos, encontre um nicho, uma área aí dentro, que pode ser o toy, que pode ser o plano de saúde, que pode ser a financeira, o que você está achando aí? Encontrou isso, engula, sobretudo, os julgados, porque os julgados vão dizer segundo fulano, aí você sabe qual é o livro que você compra, entendeu? Aí você sabe qual é o livro que você compra, segundo fulano, segundo beltrano, ali vai estar o livro, que é a referência de quem está julgando e daqui a pouco você começa a divulgar isso, você tem duas formas de divulgação, tem uma que é mais difícil, que é através de gravar vídeo, que qualquer imbecilizar uma pessoa é falar gravando, eu lembro quando eu gravei o primeiro vídeo, não sabia falar direito, ou então, através do que o pessoal chama de nuggets, o que é o nuggets? É um desenho, tipo, você vê o que a gente está falando aqui, para encontrar o propósito, primeiro, o que faz o frio na barriga? O que faz o coração bater mais forte? Quais são as disciplinas não sei o que? Aí o cara faz um desenho, propósito, o que faz o frio bater? O que faz não sei o que? Entendeu? Faz como se fosse um desenhozinho, e poste isso no Instagram, poste isso no Facebook, poste isso no LinkedIn, pessoas vão compartilhar isso e você só não pode oferecer o teu trabalho, mas informar a população, você pode, só que você está informando aquilo que você faz. Claro, claro. É, Renato, deixa eu aproveitar rapidinho, não tomando muito tempo. Eu acho que o serviço que você presta, além da docência, da matéria propriamente dita, do direito do consumidor, esse tato, esse feeling que você dá a título de network é de excepcional, é único, é único, porque é aquilo, isso parece clichê, mas não é não, na faculdade, eles não te ensinam a advogar, eles te ensinam as matérias para você passar nas provas, obteve a nota, passou, quiçá, passar no AB, tanto é que tem um monte de curso preparatório que vive até hoje, tendo que dar reforço para os alunos da graduação para conseguir passar. Agora, a advocacia propriamente dita, isso, infelizmente, pelo menos na minha época, não era um ponto central de nenhum tipo de instituição. E o que você já falou várias vezes, eu sofro com isso, a vida inteira, meu pai sempre falou, meu pai tem uma corretora de seguro no centro do Rio, ele falou, meu filho, quem não é visto não é lembrado, você pode deter ótimos conhecimentos, mas se você só falar dos conhecimentos para mim, para a tua mãe, para a tua esposa, para os teus amigos, vai morrer ali, ou seja, vai ser quase o ermitão como você está falando. Quem não é visto não é lembrado, então, se eu pudesse tomar a audácia de passar algum tipo de conhecimento para quem está assistindo a live, é aquilo, tenha conhecimento, tenha conhecimento, mas não perca de forma alguma esse network, porque senão você vai ficar assim, é um ermitão cheio de conhecimento dentro da tua casa, dentro do escritório, e isso não vai propagar para ninguém. Show de bola. Pô, Vinícius, brigadão, velho, estou honrado de te ver aqui. Obrigado pela coragem, de meter a cara assim, eu vou mandar o link, quero ver, quando estou olhando aqui aparecer o Vinícius, caraca, o cara veio mesmo. É o que eu falo, eu falo muito com a minha esposa, tem que mudar, da forma que está, não tem como continuar, e o primeiro ponto de mudança é você estar inquieto com a situação que você está no momento. quando você estiver inquieto com a situação, já é o suficiente para você dar um start e galgar outros passos. Irmão, brigadaço, obrigado, sem palavras, você pode ter certeza que o teu depoimento, o teu bate-papo, ele está contaminando muitas pessoas. Olha aqui a Flávia dizendo, meu pai disse o mesmo, está vendo? A Flávia se colocando no teu lugar e falando, porra, sabe, se identificando contigo, entende? Você vai gerar essa identificação e o que eu falei para você, às vezes muitas pessoas que estão aqui hoje vão falar, caraca, faz sentido e vai, e eu espero profundamente, meu irmão, que passe aí uns seis meses, passe aí um ano, eu abro essa live de novo, porra, Renata, aquele dia, sabe, se dedica, irmão, se dedica a uma área que a coisa acontece para ti, tá bom? Com certeza, eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite, assim, repentino, muito obrigado mesmo por tudo que você faz por todos esses advogados aí recém-formados ou como eu que já estou há algum tempo na labuta aí batendo cabeça, é de extrema importância, de extrema importância mesmo. E eu vou estar aguardando ansiosamente aí a abertura do teu treinamento que você vai voltar a me ver aí, se Deus quiser, com a nossa pandemia melhorar, vai estar tite a tite para a gente tomar ou o chope ou a cerveja artesanal, aí fica a teu gosto. A gente bebe as dúvidas, a gente bebe as dúvidas. Melhor ainda. Falou, meu. Falou, meu camarada, abração, fica com Deus, boa semana para você e para a família, tudo de bom, valeu. Bom, gente, é isso, está vendo? Viniciusão aí na área, dando uma super contribuição, chegando e trocando, está vendo? Lilian, e eu vou fazer isso, amanhã eu vou divulgar como é que vai ser a programação da semana que vem e eu vou tentar repetir isso, mas pelo menos duas vezes, eu vou fazer duas lives com uma mentoria ao vivo aqui, a pessoa que se voluntariar, de repente eu vou, já teve a Ana que falou, eu estou dentro, vou pegar mais uma pessoa, quem sabe até três, porque eu achei bem interessante e porque as pessoas se colocam no lugar, de repente a gente se identifica com a pessoa, de repente você olha e fala assim, cara, é isso aí, eu vou por esse caminho e é justamente isso que eu estou tentando propor aqui nesses nossos encontros. Olha o Caio, estou dentro, então fechou, Ana e Caio vão estar comigo na semana que vem, mandem um inbox para mim, eu vou combinar direitinho o dia e a gente vai estar junto e lá na semana que vem a gente vai fazendo de novo, ela faz uma live só de mentoria, como é que vai? Vou fazer uma live toda sobre isso, está bom, gente? Então, um grande abraço, obrigado por mais um dia, obrigado, olha aí, Adriana, Vinícius, parabéns, olha aí, parabéns pela coragem, olha aí, Vinícius, que isso sirva, sabe, de gasolina, sabe? Olha aí, a Luana, aí tem maior galera agora falando, agora eu quero também, eu quero também, tá bom, vamos para a semana que vem, aí na semana que vem a gente vai construindo isso, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus, e foi muito boa essa live de hoje, valeu.